Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um Facilitando Elden Ring. Hoje eu vou ensinar pra vocês a pegar esta lâmina de estrela cadente, que é simplesmente linda, e essa armadura de gêmeos. A armadura tem vários nomes, tá? Porque é o elmo de gêmeo, a armadura gêmea, as manoplas gêmeas e as grevas gêmeas, tá? Você tem um jeito rápido e fácil de fazer isso, tá? E você tem um jeito longo e complicado. Mas um deles tem, mano, é bom, eu vou ensinar, na verdade eu vou ensinar os dois métodos aqui pra vocês hoje, tá? A katana, não é uma katana, é a lâmina, você consegue pegar direto só chegando num lugar e abrindo um baú, tá? Mas eu não vou começar por ela, eu vou começar pelo começo, tá? Porque a lâmina estará aqui, nas ruínas do ponto de paragem, mas eu vou mostrar toda a rota, todo o caminho pra você pegar tudo, tá? A gente vai começar aqui viajando para a Ponte dos Santos, já tem que ter liberado, se você não viu os outros vídeos do Facilitando Eldering, assiste. Eu já ensinei grinding, eu ensinei rotação. E, manos, eu tô me esforçando bastante pra ensinar tudo de uma maneira, caso você não saiba onde é aqui, tá? Você tem que vir pela cabana do Mestre da Guerra, entrar aqui, ó, a cabana do Mestre da Guerra é o cara que vende as cinzas da guerra. Você vem por esse caminho até chegar na ponte, tá? Eu estou me esforçando, guys, pra fazer esses vídeos, e eu não corto, o pessoal... Ah, mas você não corta, edita, mano. A ideia dessa série é fazer com que você jogue o jogo, é fazer com que você me coloque na segunda tela e vai fazendo pra você não ter dificuldades, pra você não ter problemas, e pra você não perder a experiência. Tipo, eu não tô falando com especialistas de jogos Souls e mostrando onde tem um farm ou alguma coisa. Eu tô conversando com as pessoas que gostam do meu trabalho, pra que elas possam... Ah, gente, eu tô com o personagem errado, tô com o personagem errado. Eu não posso fazer com esse personagem porque esse personagem já tá com a armadura, né? Tem que fazer com outro personagem. Enfim, então eu tô fazendo esses vídeos não para as pessoas que já me seguem... Não, aliás, os profissionais de Souls que querem um ponto pra farmar. Isso é fácil de achar. E se você entra em qualquer... no Twitter, dá pra falar, ó, vem nesse lugar e mata bicho, tá ligado? Ah, vem nesse lugar aqui que tá a arma. Não, eu tô ensinando o passo a passo do Ending Ring. Principalmente como o Ending Ring tá trazendo muitas pessoas que não jogavam Souls, a ideia dessa minha série é trazer pra vocês um conteúdo que você sinta um pouco mais, você vai aprendendo enquanto você faz. Então, por exemplo, eu fiz o vídeo do Farming, tá? Todo mundo fez o filme... o Farming, o primeiro Farming. Aqui no ponto 5, ponto B. O vídeo do Farming, mano, ele não tem segredo nenhum, tá? Por que que ele não tem segredo nenhum, o vídeo do Farming? Porque o vídeo do Farming, ele... O pessoal tava em tópico, no Reddit, discutindo quando foi a galera que achou. E aí a galera achou o ponto do Farming e acharam o TP. Ah, tem um TP que leva direto pra lá. Por quê? Por causa da missão desse cara aqui, inclusive. Só que aí eu vi o pessoal acelerando pra fazer o vídeo, e aí pega o TP e nem libera o mapa. E não é isso que eu quero fazer, tá ligado com vocês? Eu quero que vocês vão cavalgando, eu quero que vocês vão liberando o mapa, eu quero que vocês explorem, eu quero que vocês matem inimigos. Então eu tô guardando muito da essência do jogo, eu tô mostrando e explicando o caminho, e dessa maneira eu sinto que a gente consegue fazer tudo bem melhor. Certo? Ok, temos um problema. Pera aí. Esse aqui é o lugar que você tem que vir, mas por algum motivo não tá aparecendo pra esse meu personagem. Então, pera aí. Beleza, agora ele apareceu, porque tem uma certa altura do jogo que ele sai desse lugar e vai pra mesa redonda. Mas enfim. Manos, então, o primeiro passo desse processo, caso ele esteja aqui, e essa é a maneira mais fácil de você pegar, é matar ele. Inclusive eu tô com o meu personagem que é um assassino, né? Ele é um personagem bem legal, inclusive, então vale a pena você trocar uma ideia com ele, tá? E ele fala que a aldeia foi tocada pela morte, nananã. E aí tudo mais. Se você... Aí é o seguinte. Se você... Você tem duas maneiras. A primeira maneira de pegar essa armadura é matando esse comédia aqui, tá? E pra matar esse comédia não tem muito segredo, só que essas caveiras aqui, elas perturbam um pouco. Então vamos tentar meio que não deixá-las... Tem que dar um tapa nelas no chão também. Puta, tem que dar um tapa no chão na caveira também. Eu gosto que o comédia ali também não me ajuda pra nada, né? Pera aí. Senão elas vão te atacar, né? Como você imagina, elas não vão atacar o maluco, elas vão só bater em você, então é melhor já matar essas caveiras logo. Beleza. Mortas. E aí você vai matar o comédia aqui, tá? Ele te passou uma quest ou você pode matá-lo, tá? E você vai chegar aqui agora e vamos... Dá-lhe. Ai! Pera aí. Ah, mano, eu não finalizei essa caveira, na moral. Eu sou muito burro, tio. Eu sou muito burro, mano. Sai, caveira. Mais um tapa ainda, pera. Essa é a maneira mais fácil de conseguir o set, tá? Mas eu vou fazer a maneira completa, porque eu particularmente acho bem legal a maneira completa, tá? Tem que dar mais um tapinha nele. Caralho, pera. Eu vou lutar bem, mano. Ai! Eu queria espada dele, mano. Eu queria muita espada dele. Essa aqui eu ainda não aprendi, mas eu vou aprender depois a pegar a espada dele e eu trago pra vocês, tá? E aí ele vai dar o sino D, o elmo gêmeo, a armadura gêmea, as manoplas gêmeas e as grevas gêmeas. Beleza? Esta é a maneira fácil, tá? A maneira difícil agora. Você vai descer... Agora eu posso, inclusive, voltar com outro personagem. Pera aí. A maneira mais complexa, você vai descer, né? Terminar de descer o caminho, ele tá lá em cima, você vai descer e você vai matar o barqueiro que tá aqui embaixo. Tem um negocinho ali pra você pegar, você vai matar esse barqueiro. A maneira mais complexa é bom, porque vai te revelar segredos do mapa e coisas legais pra você fazer, né? Vamos já começar aqui nesse barqueiro. Eu já vou dar um bala... Ih, filha da mãe! Como é que ele sumiu tão rápido, não? Caralho, pera aí. Eu não quero perder minha flechada, não, mano. Vai, gente. Sumiu o barqueiro. Ué. Ele não costuma sumir, não, mano. Que loucura. Nossa, ele foi lá pra trás. O quê? Ele fica aí invocando o bicho, tá? Não é difícil de matar, principalmente que eu tô de mago. Etapa 2. Ele vai subir, né? Vou botar minha mana. Nossa, eu nem puxei summon, né? Sumiu de novo. Pera aí. Tá lá. Morreu. Os summons dele vão juntos. Ah, esse aqui não é summon dele. Beleza. E ele vai dar raízes da morte, tá? Com as raízes da morte, agora, você vai... E aí o que vai acontecer? Você vai voltar ali e ele já não vai estar lá em cima, tá? Você até pode voltar e confere se ele estiver ali ou não no seu jogo. Bem provavelmente ele não vai estar. Pelo menos das duas vezes que eu fiz, ele não estava. Eu não sei se acontece alguma coisa aqui, triguela dele ficar ali. Mas, tudo bem. Caso você já tenha vindo aqui da primeira vez e ele já não estava, aí você nem vai ter o jeito fácil de fazer, que é aquele jeito de matar ele. Então, você vai matar aqui o barqueiro. Você vai vir aqui. Você vai lá na mesa da graça perdida. E você vai entregar isso pra ele. Que é pra ele liberar mais coisas pra você, tá? Ele vai estar ali sentadinho. E você vai entregar a raiz da morte. Pra ele. Isso aqui é opcional, pra você ter mais exploração, mais quest. Mas, enfim. Aí ele vai te mostrar um... Um TP. Ó. Aí ele vai te mostrar um local secreto. Esse local secreto, você talvez já tenha visto no filme de nos vídeos de farm da outra galera. É aqui, tá? Você vem até esse local, que é o portão de envio. E esse portão de envio, que nada mais é do que um TP, vai te jogar pro determinado ponto. Então, vamos lá. Vamos fazer o processo completo. Até porque nesse personagem eu não liberei a zona de grind ali. Então, por quê? Eu mostrei o vídeo de grind lá. Se você ver meu vídeo de grind, eu fiz o caminho completo. Manos. E de novo, eu acho que é um esquema quando eu passo o caminho completo pra vocês. Porque vocês abrem muito mais. É muito melhor isso do que... Se você fizer isso aqui, você vai abrir a rota do grind sem nem ter mapa lá da região, tá ligado? Eu não vejo muito sentido nisso. Mas, enfim. Cada um sabe o seu estilo de gameplay. Né? Então, vamos chegar aqui no TPzinho. De novo, né? Lembrando. Essa aqui foi a maneira longa, né? E complexa. Você pode fazer a simples. Ou talvez, dependendo do ponto que você já tiver chegado no jogo, você nem vai ter a opção de fazer a versão simples. Você vai ter que fazer a versão longa, tá? Quero dizer também que eu tô fazendo esse vídeo baseado nessa build. Mas, aparentemente, essa quest tem outros desdobramentos, tá? Por que ela tem outros desdobramentos? Eu não sei. Inclusive, eu não sei se eu deveria ter trocado as marcas. Eu acho que não. Eu acho que eu fiz cagada ao trocar essas marcas. Mas, tudo bem. Eu tinha separado tudo direitinho pra fazer o... Tudo bem. Calma. Vambora. Esse aqui é o TP. Você vai pegar ele. E ele vai te levar lá pro ponto do farming. Mas você vai ignorar o farming. Na verdade, a gente vai usar esse TP pra conversar com alguém. Que é bem legal, inclusive. Ó, você viu? Aqui é o ponto do farming, ó. Você pode passar. Esse aqui é o vídeo que a galera... Que o gringo ensinou e todo mundo também ensinou. Você desce lá, você chega nos inimigos lá embaixo. Eles ficam lá embaixoinho pra você fazer o farming. Dá uma olhadinha no vídeo de farming que você vai saber onde você tá, tá? Beleza. Vamos abrir. Tô full Harry Potter, né, mano? Cê é louco. Olha essa roupa, velho. Tá maluco. E aí você vai no santuário bestial. E você não precisa se preocupar, tá? Ele é brother. Ei, brother. E ele vai cheirar a raiz da morte também. E ele vai te dar itens. Olha que legal. É, mano. Então, pô. Raízes da morte. E aí você pode pegar outras raízes e trazer pra ele, tá? Ó, ele me dá o selo da marca de garra. E ele me dá também o olho de fera. Certo? Beleza. Brabo. Você pode voltar lá e entregar pro cara. Mas agora eu já vou partir pra próxima etapa. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar a katana agora. Tá? Agora a gente vai pegar a katana. A katana. Não é uma katana, gente. É uma lâmina de estrela cadente. Tá? Que não é muito fácil de pegar, tá? Já vou avisando que não é muito fácil de pegar. Tá ali no ponto 5. Seguinte. Bom, aqui você imagina que vocês sabem como chegar, né? Se você não sabe, é só você continuar seguindo, ó. Aqui foi onde eu matei o barqueiro. Vai seguindo esse caminho, seguindo esse caminho. Por aqui você vai liberar um mapa, se não me engano. Ou não. Esse aqui. Ah, não. Esse aqui é aqui embaixo que você libera o mapa. E vai vindo até você chegar na estrada de Kaelid. É uma rota só, tá? Aqui é o lugar que pula. Então você não vai precisar pular. Você vai seguir essa rota aqui e vai vir na direção do item número 5 que eu marquei aí no mapa. Não é um templo muito fácil, tá? Eu recomendo que você faça summons aqui dentro. Vão te ajudar porque é muito inimigo ali dentro, tá? Ou você também passe furtivamente. Você vai vir por esse cantinho e ali tem um inimigo que a gente vai matar ele antes de mais nada, tá? Mano, vocês sabem que meu boneco aqui, meu personagem, tá fortinho. E mesmo assim, eu fico... E são uns inimigos meio fracos, tá? Mas eles são chatinhos, mano. Então vem agachadinho, chega na beiradinha. Porque se todos eles te atacarem, você vai ter um problema. E aqui você pode fazer um summon. Eu vou fazer os lobos. Porque eu já fiz com os lobos e foi... Tranquilo de fazer, tá? Eu tô matando ele com eles... Ah, eu tô com... Esse cajado aqui entra nessa build também, viu? É isso que é mais legal da espada de meteorito. Eu já vou mostrar pra vocês porque ela escala com inteligência. Eu não falei, mas isso aqui é perfeito pra mago, tá? Viu o que eu tô falando? É muito inimigo, tá ligado? Por mais que eles não sejam fracos, eles te batem em sequência, mano. E eles atacam deitado, mano. Enquanto você é o único besta que tá de pé aqui nessa brincadeira, tá ligado? Ó, eles atacam deitado, você viu? É bem chatinho. Beleza. Matamos. Dá-lhe frasquinho. Abre portinha. E parabéns, você encontrou uma espada muito pica. Essa espada aqui, ela é muito boa pra magos, tá? Então, é a lâmina de estrela cadente. E aí você pode equipá-la. Por exemplo, o meu seria aqui. Eu não tenho... O que ela pede? Ela pede força 15, inteligência 18 e destreza 14. Esse meu mago, ele não é híbrido. Ele é fuinte, né? Eu tô com 33 de inteligência, né? Então, o ideal pra você pegar essa espada é que você consiga escalonar ela com o seu dano mágico, tá? Que ela escalona com inteligência. Ela é bem legal, mas ela precisa de força 15, destreza 14. Eu tenho 12 de destreza, vai ser fácil, mas eu tenho 8 de força. Então, pra liberar essa katana aqui, por si só, já vai ser mais difícil, mas super rola, tá? Beleza, manos. Agora vamos pra próxima etapa. Então, eu já ensinei como liberar a armadura fácil. Liberei como ensinar a katana fácil. A gente começou o processo da armadura da maneira complexa. E por que eu digo que é da maneira complexa? Na verdade, é muito simples. Porém, você já tem que ter liberado pelo menos um savezinho aqui de cima. No caso, esse platô altos, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente libera o elevador pra chegar no platô altos. Pra chegar no platô, qualquer um aqui de cima, mas o platô altos já é o mais perto. Tem duas maneiras de chegar aqui em cima desse mapa. Uma delas é pelo elevador e a outra maneira é escalando uma mina muito difícil, com o boss e os cacetes, tá? Não é muito difícil. Não é difícil. Não é muito difícil. É difícil e aí já é o suficiente pra gente não fazer, né? Então, eu vou ensinar a maneira de liberar o elevador nesse vídeo, tá bom? Como que você libera o elevador? Vamos usar de referência, então. A gente tá aqui, ó. Aqui é a igreja de Elé, certo? Você vai começar ela, virar aqui na direita nas ruínas na frente do portão, passar pela ponte e virar aqui pra esquerda. Você vai seguir esse caminho todo e aí você vai liberar aqui o arredores da floresta nebulosa. Pra continuar seguindo o caminho e você vai chegar neste save aqui, tá? Isso aqui é muito sem segredo. Não tem sal... Não tem nada. Só por isso que eu não vou mostrar essa rota inteira. Já liberei essa rota em outros vídeos também, mas eu não cheguei, acho que até aqui, tá? Então, resumidamente, você vai seguir essa estradinha aqui, tá bom? Vai liberar esse save, dá a volta por aqui, passa pela árvore, libera aqui a entrada de Fort Height, tá? Eu já peguei esse medalhão, mas é muito fácil de eu mostrar pra vocês qual que é o esquema dele, tá? Pode vir de cavalinho. Fica ali atrás, tá? Não esquece de pegar aquele local de graça pra você não ter muita dor de cabeça. Vem por aqui. Passa por aqui. Vem pulando as pedras. Aqui tem semente, tá? Então pega a semente, vem pra cá. Você pode matar todo mundo aqui, ou você pode gibrar eles. Passou reto. Corre por aqui. Eles nem te acertam, né? Os inimigos meio bunda nesse lugar. Circulei. Subi a parede. Passa bem pro cantinho desse comédio aqui, ó. Sobe essa escada. Tem um cara me perseguindo. Esse cara é mais chatinho, né? Mas a gente vai conseguir pegar as coisas antes dele e ver qualquer coisa aqui com você. Mano, vem na calma, explora e tudo mais. Eu vou ensinar diretamente onde você pega o medalhão pro elevador. Você vai abrir esse barril, você vai pegar ele e pode sair daqui. Vou me retransportar. É ali. Você entendeu, né? Correu, subiu as escadas, subiu a torre, pegou o primeiro medalhão. Eu fiz um fast travel rápido só pra não perder tempo. Beleza. O próximo é um pouco mais difícil. De novo, volta na série de facilitando e veja o vídeo do grind. O vídeo do grind é muito importante porque eu liberei toda essa região do mapa. Se você só pegou o TP pra fazer o grind, você não vai ter essa região do mapa liberado. Mas se você fez o vídeo do grind direitinho, você vai ter tudo aqui liberado. Até porque eu liberei até este ponto aqui, por exemplo, do oeste da fenda do dragão. Tá? Então, agora o seu próximo passo é vir para este castelo aqui, o Fort Farrell. Ele fica atrás de um negócio que eu não queria dar spoiler pra vocês. Então, de novo, eu vou dar. Aqui tem um negócio que eu não queria dar spoiler. Eu acho muito que você devia passar por aqui. Mas se você seguir o meu grind, você liberou esse TP. Então, você pode vir por esse TP e passar aqui. Passar pelo fundo da rota e você vai cair aqui atrás, tá? Vou tomar muito cuidado pra não dar spoiler pra vocês. É. Mas vem aqui e explora, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza, então. A gente já vai sair aqui atrás desse muro de chamas. E você vai subir essa escada. Eu nem vou virar a minha câmera, tá? Porque atrás aqui do meu boneco, pra onde ele tá olhando ali, ó. Deixa eu ver se eu tenho algum ali, ó. Pra aquela direção, tem um spoiler. Tá bom? Ó, aqui é um lugar difícil, tá? Então, eu recomendo que você gaste pelo menos as suas runas acumuladas aí. No caso, eu vou até colocar o pontinho de destreza aqui, né? Porque a gente quer liberar a espada ali. Eu acho que vai ficar legal na minha build. Bom, beleza. A gente vai circular por aqui. Você vai subir essas escadas. Você vai correr por aqui. Você vai passar por aqui. Corre por dentro. Os inimigos aqui são muito fortes. Muito fortes. Os ratos te matam muito rápido. Você toma veneno. É um saco, tá? Então. Rapidão. Sobe essa escadinha. Escadinha, né? Humilde. Escada gigante. E é nesse baú aqui, ó. Pegou esse baú. Um abraço, amigão. Pode ir embora, tá? Vamos ver se eu consigo abrir meu mapa aqui de alguma maneira. Corre. Bom, eu falei que era perigoso, né? Tá lá. Tá respondido o porquê. Vamos embora. Acontece, né? É a naturalidade do vídeo do Patife. Beleza, mano. Você vai pegar esses dois aqui. Se você assistiu o meu vídeo, eu ensinando a pegar esse set de mago que eu tô aqui, tá? Esse set de mago aqui, ó. Você não viu? Vai lá assistir que eu ensino a rota, tá? Pra gente não perder tempo. Pra gente vai liberando as coisas ao pouco. O meu ensino é gradativo. Tem que vir todas as aulas, tá? Inclusive, foi o motivo de eu escolher ele. É pra lembrar disso aí. Você vai ter que chegar aqui no elevador, tá? O elevador tá aqui. Qual o caminho pra chegar no elevador? Você vai vir até o Ruínas do Território Real, né? Aqui é onde fica a Estrada Promoção. É onde fica o Ferreiro, tá? Eu vou ensinar agora o caminho. Já ensinei pra você isso aqui, tá bom? Como chegar aqui. Passando por dentro do pântano. Você vai passar por dentro do pântano. Você vai virar à esquerda. Você vai subir a colina. Você vai passar por dentro dessa igreja. Aqui tem uma parede secreta, tá? Essa aqui é a igreja da parede secreta. Você vai abrir ela. E você vai seguir nessa direção aqui. Mano, tá na dúvida? Pausa, volta outro vídeo. Assiste de novo. Vai jogando aí. Vai matando uns bichinhos. Tá bom? Lembrando que aqui vai tá caindo uns raios. Caso você não tenha feito essa armadura aqui. Vai tá caindo uns raios, né? Umas armadilhas nesse lugar. Então você vem bem pelo cantinho aqui das pedras. Esse lugar não cai raios. Esse lugar é seguro, tá? Você vai circular. Você vai passar aqui por fora. Beleza. 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 Tá vendo, né? Pra não cair arma direto na sua cabeça. Ok, 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 ok. Circulou, pulou, pulou, pulou. E por aqui, depois que você chegar aqui, ó, você já vai conseguir enxergar. Inclusive no seu mapa, caso você tenha dúvida, você vai conseguir enxergar a ponte que faz a ligação de um lado pra outro, tá? Que é essa aqui, ó. Ela aparece no seu mapa, tá? Essa ponte aqui. Você vai vir por aqui, hein? Você vai descer. Subir pela direita. Aqui tem um vendedor. Você achou o vendedor, você tá no caminho certo, tá? Agora é a parte tranquila. Não, mentira. Agora tem mais um... Tem mais um macetezinho pra chegar no elevador. Você vai vir aqui pra igreja. Você vai liberar esse local de graça. Você vai virar à esquerda. Você vai chegar na estradinha que tem por aqui. Tem o cara com a tocha ali, caso você se perca. Beleza, mano. A minha dica agora, ó. Porque agora eles vão começar a tirar uns negócios em você, tá? Tem que fazer isso aqui rápido de cavalo. Atravessa o campo inteiro. Vem pra esse lado das pedras. Porque aqui é mais difícil das torres te acertarem, tá? E vou deixar aqui. Isso aqui normalmente é item bom. É um arco de runa, pô. Bom, não. Beleza. Circula. Vem bem colado na parede, tá? Porque tem uma catapulta em cima de você. E tem aquelas catapultas daquele lado. Vai passar por esse canto. Vai girar. Ninguém aqui vai ter tempo de fazer nada com você. Beleza. Daqui pra frente... Acho que não... Eu não sei se a catapulta ainda atira. Acho que não mais. Ok. E essa aqui é a entrada do elevador, tá? É muito da hora, né? Mano, liberar o elevador é bem mais fácil do que escalar as minas, tá? Eu tenho que escalar as minas, mano. Tem uma porrada de inimigo muito chato. Tem envenenamento. Tem um boss no final. Então, mano. Confia no parte de fio. Veio pelo elevador, tá? Aqui vai ter um ponto de graça no cantinho lateral. Você ativa ele, tá? Não esquece de ativar. E aí você vai vir com os seus dois medalhões até este círculo aqui. Você vai ter duas metades do medalhão. E você vai colocar o medalhão, tá? É bem legal. Mas essa cancine repete, tá? Mas é uma cancine bonita, ó. Esse é o medalhão que ativa o elevador. Legal, né? Eu acho legal pra caralho. Aí os caras vão ativar o elevador pra você. Eu acho que tava fechado, né? Eles tavam fechando o caminho com os machados. Eles abrem o caminho. Esse jogo é muito bom, né, mano? Nossa senhora, mano. Eu tô jogando muito aqui. Eu tô gostando demais. Minha nossa cenoura. Ah, Pati, por que eu fiz isso? Tem mais alguma coisa pra pegar aí? Não. Mas é que agora eu vou explicar pra vocês o que vai acontecer. O porquê que isso aqui é importante, tá? Isso aqui, inclusive, é um local que... Mano, é esse aqui. Daqui pra frente é tudo muito difícil, tá? O fogo aqui é louco. Então toma cuidado quando você vier pra cá. Ok. Pode chamar o cavalito. Tem dois gigantes aqui na frente. Mas eles não vão te atacar, a não ser que você ataque eles, tá? Então não precisa se preocupar. Vira pra esquerda aqui no platô altos. Corre pra esse ladinho. Faz o salto. Outro salto. E aqui tem um local pra você descansar. Você precisa ativar esse ponto. Depois que você ativar esse ponto, agora a gente vai finalizar a missão. Você vai se jogar aqui para a mesa da graça perdida. E aí que tá. Agora é a hora que eu acho que dá pra fazer coisas diferentes. Mas tudo bem. Você vai atravessar. Ele já vai estar ali, né? Então ele já tá ali. Você já entregou os negócios pra ele. Nã-nã-nã. Ah, eu não entreguei, né? Peraí. Cala a boca. Aí ele vai te falar do negócio. Aí você vai conversar sobre G. Beleza? E ele pode te vender dois encantamentos, tá? A Litania da Morte Apropriada e a Lâmina da Ordem, tá? Aí vai de você se você vai comprar ou não agora. Mano, tava rolando uma discussão se é necessário ou se não é necessário comprar as magias dele, tá? Aí você vai conversar com a Fia. Nossa, eu nunca conversei com ela. Caraca, eu nunca conversei com ela. Bom, vamos lá. Deixa ela me dar um abracinho. Vai, Smurf. Abraça. Demora um pouquinho mesmo. Então você já deve ter passado pelos abracinhos, né? Ah, eu sou mesmo. E ela te dá a benção, né? Aí ela dá a benção. Beleza. É porque essa é a primeira vez. Eu não tinha interagido com ela ainda, com esse personagem. Então tá bom. Dá uma seguradinha aí, fera. E conversa de novo. E aí você vai dar mais um abracinho nela. Só que dessa vez não vai ser só um abracinho, tá? Eu não sei se é dessa vez já é direto. Talvez. Vamos ver. E aí você pode conversar em segredo, né? E aí ela fala que ela era conhecida como uma companheira do leito de morte. Eu dei do lado de um corpo de um nobre exaltado para lhe conceder uma nova chance de viver. Fazer isso é o propósito da minha existência. Mas antes que eu pudesse trazer o nobre a uma nova vida, eu fui despertada pela orientação da graça e expulsa da minha terra natal. Por favor, seja gentil. Apesar de tudo isso, eu ainda gostaria de ser uma companheira do leito de morte. Então por favor, permita-me abraçá-lo assim sempre que possível. Beleza, mano. Esse último diálogo, o posso pedir um favor, só vai aparecer se você tiver liberado esse elevador e liberado o local de graça lá de cima, tá? Ou seja, você precisa liberar, porque senão vai parar por ali. Você vai descobrir que ela trabalha com a morte. E se você prestou atenção nos diálogos com o D lá, ele leva essas pessoas, ele finaliza o leito de morte. Ele acaba com a morte, né? Enfim, então ela é FIA, companheira do leito de morte. E aí é a hora que você dá o pós pedindo um favor, aí ela vai te pedir um favor. Ela pede pra você encontrar a pessoa que possui essa adaga e devolvê-la, tá? Ok. Ela recebeu de presente de outra pessoa, é um objeto muito precioso, deve ter tido um lugar especial no coração de quem a tinha antes. Beleza. Sobre a adaga. Ó, e ela fala, ó. Deve ter tido um lugar especial no coração de quem a tinha antes. Aí que tá o bagulho louco. Tá? Eu só quero, mano, é o seguinte. Agora, essa adaga aqui, você vai entregar pro maluco. Só que, mano, o que a gente acabou descobrindo nessa lore é que os dois meio que se desentendem. Os dois não são parça, os dois não são próximos. Eles são opostos, tá? Por mais que você esteja aqui na câmera da mesa redonda, né? Você vai fazer um corre só porque eu vou fazer um teste, mas tudo bem. Não tava certo, então beleza. Eu pensei que podia ser de outra pessoa essa lâmina. Mas, enfim, você vai conversar aqui com ele. E aí você pode dar a adaga desgastada pra ele, tá? Bom, o que temos aqui? Como você colocou suas mãos nessa adaga? Bom, isso não tem muita importância. Eu sei muito bem de quem é essa adaga. Por que não me deixa devolvê-la por você? Você fez um bom trabalho trazendo isso pra mim. Ele não é o dono da adaga, mas ele pediu a adaga. Certo? Uma coisa que eu não fiz foi conversar com ela depois disso. Porque se você passar o tempo vai acontecer um negócio aqui. Mas deixa eu conversar com ela, deixa eu ver. Deixa eu ver se ela por acaso vai só me abraçar ou se vai liberar uma outra... Não sei se vai liberar um outro diálogo, porque eu só fiz um teste. E um teste que eu fiz não liberou mais nada. Foi isso, deixa eu ver. Seu último abracinho aqui. É isso. Não, então não libera mais nada mesmo. Então é isso, mano. Então depois que você entregou a adaga desgastada pra ele, você vai passar o tempo. Pode vir aqui mesmo. Vamos passar o tempo até amanhã. E de repente... Ele não está mais aqui. Ele sumiu. Quando você vier pra esse lado... Ela também sumiu. O que que tá acontecendo? Aquela porta está aberta. Manos, é isso. E quando você chega aqui, uma cena terrível. Uma cena simplesmente terrível. Nosso amigo está morto no chão. E a minazinha tá ao lado dele. A gente pega os itens. A gente pega o sino dele pra poder comprar as magias dele. E o set completo gêmeos por algum motivo. O ponto todo é que ela abre essa porta. Ela vai conversar. Eu me chamo Fia. E a companheira do leito de morte. Não perturbem a morte de Godwin. O exaltado. Nós, que humildemente vivemos na morte, vivemos aguardando para algum dia receber o nosso Lorde. Que direito alguém tem de se opor. Nosso Lorde levantará. O Lorde de muitos. O Lorde dos fracos. E ela desaparece. Adeus, abracinho. Olá. Armadura nova. A Tiff, e agora? Meu Deus. Tem um mistério por trás isso aqui. Eu não sei como é que é. Ainda vamos estudar. Vamos descobrir. Tá. Mas tá lá. Sua armadura. A Katana eu não equipei, né? Mas você pode também equipar a Katana. E tá lá. Não, tô expondo bastante esse jogo. Katana não, mano. Ô, que mania. É uma lâmina de estrela cadente. Tá aí, ó. Set completo. Cajado épico. Eu já ensinei no último vídeo. Sete de magia. E a lâmina da estrela cadente. Tudo liberado. Mais um vídeo. Liberação de mapa. Dicas. Sete incrível. E muita coisa legal. Certo, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Clica na playlist pra assistir todos os vídeos e não perder nada. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e pelo feedback nesses últimos vídeos. E agora eu vou fazer o vídeo de build. Ele sai daqui a pouquinho. Então fica de olho aqui no YouTube pra saber como que você procede de agora em diante. É nóis. Tamo junto. Um beijo. E tchau.